Boa tarde, mais uma vez daqui fala Rocheiton Vimbundo, aproveito por estes meios para dividir alguns pontos de opinião. Há tempos acabei de ver aí um vídeo, foi ontem que eu vi esse vídeo que um amigo enviou-me a partir de Angola. O vídeo retratava o cenário histórico em Angola, que era dentro de um restaurante onde, pelos vistos que aquilo estava mesmo superlotado, estava cheio. Nessa altura de Covid posso chamar aquilo superlotado. Então, o vídeo retratava, tinha como a figura principal um general, que é o general Wala, Wala, e eu acho que é esse nome, e uma cidadã angolana. E havia uma figura no meio entre o general Wala e a irmã angolana. Bem, aquilo tudo começou porque o general decidiu chamar a moça e a moça, por alguma desconfiança ou por alguns motivos, ela não aceitou, ela ignorou a chamada do tal general. O general sentiu-se ofendido de uma forma, como que eu posso dizer, inexplicável. Ele sentiu-se ofendido, sentiu-se ofendido completamente, tanto mais que ele levantou-se e começou a usar frases do gênero, ah, tu tens a idade da minha filha, isso não sei o quê, tu, ah, quando estou a te chamar, ainda por cima, em frente de um estrangeiro, que era um português que estava de lado, não sei o que, essas coisas todas, e pronto, estás a ver. E ele chamou a tropa, a tropa veio, levaram a senhora, e a senhora parece que foi para a prisão, ou para a cela, ou sei lá como é que foi, e assim, assim. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vi esse vídeo duas vezes e fiz uma análise, e eu cheguei à conclusão que o cenário desse vídeo tem muito a dizer com a história política de Angola, e com a história que nos encontramos nesse preciso momento. A guerra entre o angolano contra o angolano é uma guerra sempre que foi culminada ou projetada pelos portugueses. Eles usam várias estratégias, vários formas que é para ver o angolano contra o angolano a lutarem-se e ele sentado do lado a apreciar a luta. Isso que aconteceu ontem, ou que aconteceu, se foi ontem ou anteontem, eu acho que se o angolano de cabine da Conene prestar bem atenção, isso são coisas que acontecem no nosso país antes da independência, depois da independência e na data atual. Por isso, quando eu venho para as redes sociais a dizer que o problema de Angola são os portugueses, muitos de vocês angolados não conseguem mais ou menos analisar do porquê que eu estou a dizer que o problema de Angola são os portugueses. Por quê? Vocês veem os portugueses como inocentes dentro do país, vocês veem os portugueses como, sei lá como é que eu posso dizer, estás a ver o vosso salvador ou a potência capacitária de Angola, eu não sei como é que vocês conseguem ver isso, mas na minha visão eu vejo que o português está em Angola, que é prometer luta entre o angolano contra o angolano. O angolano continuar a lutar contra o angolano igual, enquanto a gente não correr os portugueses de Angola. Enquanto a gente não correr com os portugueses de Angola, eles continuarão a usar a mesma estratégia, a fazer com que os angolanos contra os angolanos lutem, e depois a gente que não tem mais ou menos assim tempo, que é para analisar certos fatos, tenta mais ou menos puxar uma parte de um angolano ou a parte do outro angolano. Por exemplo, nesse caso, muitos dos irmãos chamaram do general Wala de Matumbo, de burro, chamaram dele de estúpido, chamaram dele de ditador, isso e muito mais. Para mim, a única cena que eu posso repudiar ao doutor Wala é o fato, o fator educativo. Ele não teve educação. Ele não teve educação. Então ele agiu de uma maneira irracional. Ele não teve educação. Tanto mais que mete-se pelas palavras e as frases que ele preferiu citar naquele momento. E agora, quanto à rapariga? A rapariga praticamente foi uma peça do xadrez. Foi uma peça do xadrez, um peão do xadrez que o português fez o movimento que é para causar aquele cenário todo. Tenta compreender. Mais uma vez, Rocheiton Vimbundo, estarei sempre aqui a vos dar dicas com relação a Angola e os outros pontos. Espero que apertes no like, subscrevas e deixe um comento a respeito dessa cena que a gente vai conversar a respeito da semana. Valeu, tchau!